Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma ave que foi extinta mas que com o avanço da ciência pode voltar a vida. Mas primeiro já curte esse vídeo e segue o nosso canal para não perder nosso conteúdo. Sem mais delongas vamos começar. O Dodô, Rafus cuculatus, era uma ave nativa das Ilhas Maurício e se tornou a mais famosa espécie extinta pelo homem. Os primeiros registros históricos do Dodô datam do início do século 17, quando os exploradores europeus chegaram à Ilha Maurício. O Dodô não tinha predadores naturais na ilha e, portanto, não tinha medo dos humanos. Isso fez com que os exploradores rapidamente caçassem e matassem os pássaros por sua carne e ovos. Os animais trazidos pelo homem, como cães, gatos e porcos também tiveram papel importante na extinção. O Dodô era da subfamília Rafnai, eles tinham asas atrofiadas, mediam cerca de um metro de altura e pesavam cerca de 20 quilogramas. Sua dieta era composta principalmente por peixes, sementes e frutas, que possuíam um bico longo e curvado na ponta, eram incapazes de voar e construíam seus ninhos no chão, provavelmente devido à falta de predadores naturais na ilha. As fêmeas colocavam apenas um grande ovo por vez e o filhote precisava de muito cuidado parental. Além da caça, o Dodô também sofreu com a perda de habitat. A ilha Maurício foi colonizada pelos europeus e suas florestas foram cortadas para dar lugar a plantações de cana-de-açúcar e outros cultivos. O Dodô, que dependia das florestas para se alimentar, não conseguiu se adaptar às mudanças em seu ambiente e sua população diminuiu rapidamente. Em pouco tempo, o Dodô se tornou uma espécie em extinção. O último registro de um Dodô vivo data de 1681 e o último relato de um avistamento de um Dodô selvagem é de 1689. Desde então, o Dodô se tornou um símbolo de extinção e da importância da conservação das espécies em risco. Embora o Dodô tenha sido extinto há mais de três séculos, a ciência continua a estudar a espécie e seus restos mortais. O Dodô é uma das aves extintas mais bem documentadas na história, com esqueletos, ovos e outras partes do corpo preservados em museus ao redor do mundo. Essas amostras estão ajudando os cientistas a entender melhor a biologia e o comportamento do Dodô e a desenvolver estratégias para evitar a extinção de outras espécies. A extinção dessas aves causou desequilíbrios no habitat, incluindo impactos sobre espécies como a árvore calvária, que dependia do Dodô para a disseminação de suas sementes. Atualmente a árvore está ameaçada de extinção, com apenas três exemplares restantes no mundo com mais de 300 anos de idade. Por essa razão, ela é chamada de árvore Dodô. Cientistas conseguiram sequenciar completamente o DNA do Dodô, tornando-o um forte candidato para desextinção. No entanto, mesmo com o genoma completo, trazer o Dodô de volta à vida é um desafio devido a complexidade das vias reprodutoras das aves. Os especialistas dizem que uma nova abordagem é necessária para lidar com aves. Mesmo se fosse possível trazer o Dodô de volta, ele pode não ser tão semelhante aos seus ancestrais e seria difícil sobreviver no ecossistema atual. No entanto, os genes do Dodô podem ser usados para restaurar a diversidade de uma espécie. Mas você está pensando que só tem o Dodô na lista de possibilidades? Está enganado. A empresa de biotecnologia colossal afirma que pode reverter a extinção de espécies como o Dodô, o tigre da Tasmânia e o mamute lanoso. A empresa já agendou uma data para o regresso dos mamutes, previsto para acontecer em 2027 ou 2029. O mamute lanoso é uma espécie prioritária para a empresa, uma vez que há restos bem preservados, permitindo a obtenção de material genético viável. Espécies próximas, como o elefante africano, podem desenvolver embriões viáveis a partir desse material genético. O retorno dos mamutes pode ajudar a melhorar o ecossistema da tundra ártica e a combater as mudanças climáticas. Desde 2021, a Colossal está trabalhando no processo de reversão da extinção do mamute lanoso, utilizando a ferramenta de edição de genes CRISPR. O DNA dos mamutes encontrados no Ártico foi combinado com o material genético do elefante asiático, com quem compartilham 99,6% do código genético. Quando for possível criar um embrião viável, ele será introduzido no útero de uma elefante africana para se desenvolver, pois essa espécie é mais próxima em tamanho aos mamutes do que o elefante asiático. Aquino, é tudo verdade e não somos contra a desextinção de espécies, mas achamos que todo esse investimento em dinheiro deveria ser feito nas espécies que estão ameaçadas hoje em dia. Afinal de contas, se não houver esforços para que essas espécies não se percam, daqui a alguns anos a mesma história vai se repetir. E é isso, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, se gostou deixe um comentário e não esquece de seguir o canal e ativar o sininho das notificações. Até mais!